A gente brinca na empresa que, por exemplo, os 10 anos antes da gente começar esse rebranding foi realmente um de investimento em termos de logística, tecnologia. Meu pai conta que quando ele comprou em 94, era época de hiperinflação. Os pedidos ainda eram via correio. Então, assim, não tinha fax. No primeiro dia ele trouxe um fax. Era outro mundo. Então, teve todo esse trabalho de industrialização pra que quando a gente fosse crescer ou criar esses produtos, tivesse como fazer, né? E aí, o segundo desafio acaba sendo cultural, né? Porque eu acho que uma empresa que é 100% venda de atacado, né? Pra supermercado, farmácia ou grandes atacadistas, se você produz até o dia 31, tá dentro do mês a meta tá batida. Mas, assim, pra quem é do varejo sabe que é diferente. Você precisa ter o produto em estoque desde o dia 1º do mês, né? Porque todo dia ali é importante. Então, assim, culturalmente, na empresa, até hoje, a gente brinca que é um desafio. Esse foi mais um corte do Varejo Cash. Liga aí no descritivo aqui abaixo, que você vai ver os melhores conteúdos pro varejo e assim poder elevar o seu negócio pra que ele seja melhor no mundo e pro mundo. Valeu? A gente se vê lá. A gente se vê lá.